Alô, alô, senhores passageiros com destino a sabe-se lá Deus onde o momento é de turbulência na economia brasileira. Estamos aqui hoje de olho nos preços do dólar no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde nasceram os mamonas assassinas, para saber o que o brasileiro acha dessa situação desagradável. A gente tinha comprado o dólar antes dessa alta grande, mas como as compras que você faz em dólares. Então a gente está tentando limitar ao máximo o uso do cartão de crédito lá, levar mais uma espécie, fazer saque em débito e custar um pouquinho menor. A gente sabe da desvalorização da nossa moeda, o exemplo que viajei há 20 dias atrás e eu comprei o dólar turismo no fundo de 2,80. E cheguei agora e está em 3,20, 3,20 nessa faixa. Eu ia comprar americano para consumir dentro do aeroporto, mas só que se não me engano está 3 americano, daí eu peguei a australiana que está 2,40, se não me engano, que eu não usei bem mais. Eu passo uns dias aqui, uns dias no Uruguai, eu acho que a diferença é importante, é muito mais caro. Gastar mais em restaurante, gastar mais em restaurante. No transporte, na comida, no hotel, tudo é muito mais caro para mim agora. Tenho visto, primeiro, usar o dólar como moeda de troca, porque o dólar subiu, mas as outras moedas, o euro, por exemplo, subiu muito também. Então eu senti que comprar o euro aqui, diretamente, às vezes não é o melhor negócio. Às vezes é melhor comprar o dólar e aí trocar o dólar lá. Trocar o dólar, trocar o euro lá. Porque quando o dólar estava mais barato, a gente tinha o costume mesmo de viajar para fazer guarda-roupa, mesmo, para comprar bastante coisa. Dessa vez, assim, são algumas coisas essenciais que valem a pena mesmo comprar fora. Quem viaja com o intuito de comprar, pensando em o dinheiro de estar mais barato, infelizmente acabou isso, por enquanto, pelo menos. Alguns eletrônicos, talvez, mas a diferença às vezes é tão pouca, pelo fato de você ter cota, é alfano, enfim, às vezes nem compensa. Hoje já, com esse dólar que ele está, às vezes é melhor você comprar o produto aqui no Brasil, porque a diferença já não está valendo tanto a pena. Então os parentes pediam um perfume, um eletrônico, um óculos, 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 é melhor comprar aqui mesmo. Comprar aí perto de casa, porque a distância é menor do que o mesmo preço. O mesmo produto, às vezes, né?